Música Joãozinho, menino fofre, numa escola do sertão Levou para o seu recreio um pedacinho de pão E um outro menino rico, só pra fazer judiação Eu ia olhar com ele tão duro, e disse por gozação Fiz pé com vida de corpo, e rindo a tiro no chão Quando o Joãozinho cresceu, foi estudar para padre Entrou para o seminário, enquanto em sua cidade O pai do menino mau, perdeu as propriedades Morreu na extrema miséria, passando necessidade Seu filho ficou vivendo, de esmola e caridade Bom dia, o padre Joãozinho, pra sua terra voltou Um domingo após a missa, o sacristão lhe chamou Que um mendigo agonizante, fora da igreja tombou O padre foi ver quem era, e logo identificou Que aquele era um menino, e um dia o seu pão pisou Padre Joãozinho falou, ao lhe dar a extremação Quem pisou o pão, pisou a Deus, porque a hóstia é pão Ele leva o corpo de Cristo, na sagrada comunhão O pão que agora recebe, leva consigo o perdão Pra que sua alma no céu, possa encontrar salvação